Olha aí pessoal, Pratico Jackson, desatracando aqui do TFB, vamos terminar o flutuante aqui em Itacoatiara, é flutuante porque o rio oscila muito, já tem dois revocadores aqui amarrados, na proa, na polpa aqui embaixo, depois eu mostro, esse terminal aqui tem duas boias avante ali, dá para ver a boia número 2 aqui, agora a corrente aqui está em torno de 5 nós, muito forte, e o avião está com 8 metros de calado, está relativamente leve, vamos lá fora ver. Estamos aqui na Ásia de Boreste, já desencapelou os lançantes de popa, aqui o Jackson na manobra, dá para ver ali, está desencapelado o lançante de proa, tem um través ali curtinho e um spring de proa também curtinho, olha lá o pessoal desencapelando aqui o spring de popa, olha lá o Jackson pediu o Leme em toda a Boreste, aqui tem um indicador no Leme, para se precisar, ele dá uma palhetada adiante e safa a popa aqui do terminal, na proa ali falta só o través de proa, e aqui na popa, esse través também, de popa, os rebocadores ainda estão empurrando, a proa aí na popa segurando o navio contra o terminal, o Leme foi colocado a meio, e agora o Jackson pediu para o rebocador ter uma posição para puxar, ele entrou aí popa puxando para fora com 10% agora, vamos ver, o navio começou a cair a ré e abriu, agora o desafio é puxar ele paralelo ao cais né, com a mesma força na proa e na popa né, vou rolar até direitinho aqui, já que o Jackson pediu máquina adiante, devagar adiante, está safando aqui o terminal, a proa está abrindo mais rapidamente do que a popa, mas a intenção realmente é girar para baixar o rio né, então é isso aí, novo 95% iniciando o giro aqui voou a 10% Sempre de olho na popa Pra ver se ela tá se afastando do cais Fala aí senhor Jackson Dá uma mão aí pra manobra Aê, boa manobra é a que você passar Aê Vamos aqui Girando o navio A popa tá empurrando por 20% O empolgador de coro tá puxando E o leme ali Toda o abomboro Pra ajudar Olha a rede do Nadeu E aqui a correntada do rio vai ajudar a fazer o giro Vai pegar aqui de través do costado do navio O terminal tá ali E aí E aí E aí E aí E aqui vocês podem ver esses navios fundeados Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Estamos esperando E pra Hermasa 1 Hermasa 2 E aqui pro TFB São os três terminais aqui de Itacoatiara E é isso Finalizando o giro aqui Essa foi a manobra do senhor Jackson E aí E aí E aí